Boa noite, bom dia Ele tava falando? Bem assadinha, gente Ah, então tá bom, deixa ele descansar A gente toma esse bolinho assado E você, tá bom? Tô bem, vó, e você? Tá tudo bem? Tchau Olha lá, olha lá E agora, por favor O que você falou pra minha avó? Que agora não parecia Oito horas Oito horas e nada Oito e meia, né? Oito e meia Você jantou? Eu jantei Tomou remédio? É lógico Tudo certinho? Tudo certinho? Tudo certinho A gente precisa cortar o seu cabelo Ah, mas não tô com vontade de cortar por enquanto Você tá cortando o cabelo Você tá cortando o cabelo uma vez por ano? Não, uma vez por ano não É que se você soubesse como é que fica ruim quando corta Por quê? Eu não sei, fica Não fica acentuado? Fica baixinho? É muito fácil, né? Vamos comprar um vidro de brilhantina pro seu Aí você passa aquela brilhantina E fica rodadinho na cabeça Passa o quê? A brilhantina Precisava passar mesmo Fica tudo Vou fazer o quê? O que é isso que fica? Vovô? Oi Ah O que que você fez nesse dedo aí, vô? Com uma faca daquela Daquele estojo assim, ó Não sei como é que passou Aí Por que você foi mexer com essas coisas? Porque eu tava bebendo Ah Rapaz do céu Isso tem corte e tudo Então o que que é que você ia falar e não falou? Não, é o seguinte, ó Cortou muito esse dedo aí? Não, não Cortou um Fondou um pouquinho Então tá assim, ó Vamos lá dar ponto nisso daí? Hã? Vamos dar um ponto nisso daí É, ponto A pomada já colou Já colou? Já Já colou, já Já tá corado Ah Já tá quase pronto Ah Então tá bom, ué Tá bom Show de bola Bom, ó Se você quiser fazer o vídeo Nós vamos fazer Faz? Vamos Se você quiser fazer amanhã também? Não, não Nós vamos fazer agora Hã? Vamos lá E... E amanhã Você vai vir aqui lá pras oito e meia Quase nove horas, viu? É, por quê? Porque a moça vem amanhã aqui E ela vem às oito horas Eu não sei baixar Às oito horas Fazer fisioterapia E aí, então, ela vai embora mais tardar nove horas Aí nós pegamos Tá bom Combinado E aí, depois, que nem hoje Você veio às oito e meia Você veio às oito e meia, duas horas aqui? Você estava ocupado? Eu estava Ah, bom Então tudo bem Mas a gente já fez uma hora de manhã Hã? A gente fez uma hora de vídeo de manhã Se der certo Se não, não Não, hoje de manhã A gente fez uma hora de vídeo Fez uma hora Fez bastante E estava bonito, viu? Estava bonito Pessoal gostou, hein? Gostou? Gostou Coisa boa, né? Ah, está dando tudo certinho Está dando tudo certinho As notas também não erram É Está sendo feito um trabalho muito bonito Tá Todo mundo está gostando Nosso trabalho só recebe elogios Hã? O nosso trabalho só recebe elogios Elogios Nosso trabalho É É uma coisa muito bonita E o que era sobre isso aí, hein? Só que tem uma coisa que o pessoal está pedindo muito E você não está fazendo O que? Para você me dar um beijinho E pronto Por quê? É, vai tomar banho, rapaz Por quê? Quem foi? Ah, tem a minha dó Tem a dó por quê? Amanhã eu vou lá hoje Ó Eu sou o que, seu? Macaco é 17 O que que eu sou, seu? 18 é porco O que? 16 é leão O que que eu sou? 15 é jacaré O O O O O O que que eu sou? 14 é gato O que que eu sou, seu? 13 é galo Não, ó Não está certo isso Não está certo O pessoal de... 13 é elefante 13 é elefante 3 é... Ok, elas estão lá Que bonita Que legal 11 11 é cavalo Quer ir lá um dia, vó, conhecer lá? Ah, é muito longe É? Ah, tudo bom Me dá mais Movida mais Vó, é o seguinte O O 10 é Coelho Não, eu vou te falar O 9 é cobra Não, eu vou te explicar certinho O 8 eu esqueci Não, ó Vou te explicar certinho Posso te explicar? O pessoal tá vindo aqui De fora De outra cidade Nunca te viu na vida E você dá beijinho neles Vai fazer o que? Você dá beijinho Ah, vai tomar banho Onde é que você viu isso? E aí Eu que sou o seu neto Ah, vai tomar banho, Caio Não fala uma besteira dessa Eu tô aqui todo dia Por que eu não tenho direito de ganhar um beijinho? Já te falei que macaco é 17 Ó Não é assim não A avó também quer A avó também quer Pra me apanhar? Não, eu vou ajeitar esse beijinho agora Olha lá Olha lá Ah, ó Faz até bofagão Não Já tá bom, cara Não vai pegar minha receita Não sei não, filho Não vai lá Vou beber Tá cansado Fala aí, filho Vou fazer meu netinho Chega de mexer Pode continuar Vovô Vamos lá dar o beijinho nela Vamos lá dar o beijinho nela Me apanhar Vamos? Ah, dá O que ela tem na mão? Olha lá, velho Ela falou que quer dar um beijinho E não sei E quer dar um abraço também Só que ela falou que é o seguinte, ó Caio Se não vai fazer, vai bater em mim Ó, ela Vovô Ela falou assim, ó Fica Basta o burrito Basta o burrito Bingala que é feito Vovô Ela falou assim Só que eu não sou obrigado a ir dar beijinho nele O sete é carneiro Ela falou assim O seis é cabra Ela falou assim Ele que tem que vir O cinco é cachorro Ela falou assim, ó Ele que tem que vir me dar um beijinho Começa dando um abraço O quatro é borboleta Olha lá, ó O três é burro Você foge, né? O macaco é 17 Macaco é 17 Bom Tem uma novidade pra você Tem uma novidade pra você Sabe a minha namorada? Hã? Ela vai vir pra cá Vem vindo? Ela vai vir Ela vai vir pra rincão Vai vir morar aqui Vai, vai? Vai Você tá com brincadeiras Não tô Não tô É a casa do milhão E você quer morar aqui? Aqui? Hã? Se você me der uma vaga Nós vem morar aqui Se você me der uma vaga Eu venho morar aqui Mas aí tem um quarto vazio Se você quiser Eu passo pra esse quarto aí E você deve naquele É mesmo? No colchão Que não Na cama Que não pega Olha lá E nem faz barulho A dona muda, né? E nem faz barulho Aí não fica Aí eu deixo Vocês dois aqui Meio à vontade Pra fazer a festa também, né? Não, não Pra trocar de quarto Rapidinho, né? Tranca o meu quarto E vamos dormir Ai, meu Deus do céu Vamos ver Quem sabe Quem sabe Eu vou ver com o pessoal Aí se Pessoal autorizar Venho morar aqui com você Que pessoal autorizar? Você, avó Você vai estar tudo de acordo Aí ela vem morar aqui Cuidar de vocês dois Eu tô Só tenho que Arrumar lugar Pra colocar as coisas Lá no quarto E eu já tenho que ir providenciando Mais um quarto Depois Pro bebê, né, fi? Acho que não Não é o que você tá querendo Você já vai encontrar Logo, logo Não, mas não Não precisa Depois é novembro Não precisa não Quase É mesmo? Então bora Então let's bora, meu Ó Agora a gente ajeitou as coisas Eu ia morar lá em Fortaleza Mas eu falei Meu vô Meu vô Você morreu de fome Ó Morreu de fome Pera um pouco Deixa eu te avisar mais uma vez Eu trabalho Você vai colocar os negócios de vidro aí Vamos ver Vamos devagar Vamos devagar Quando você for mexer com isso aí Deixa eu ver Quando você for mexer com isso aí Essa garagem aqui Cabe o carro Tá bom Naquela lá Se for passar direto Não cabe Mas se você puxar essa mesinha aqui Puxar aquela mesa lá Naquela ponta lá Naquela beirada Que cabe lá Aí ele entra aqui assim Ó Ó E entra aqui Tá bom Porque não pode fazer O carro extradora Que passar por cima lá Fica ruim Fica uma droga aquilo Tá bom Tá bom Tá bom Então vocês vejam bem Quando for fazer isso aí Eu não sei se vai fazer ou não Não sei Esse daqui tudo certo Esse daí cabe o carro Ele correr direitinho ali Tá bom E aquele E aquele ali Cabe também Mas mudando a mesinha só Só mudar a mesinha Porque aí depois vai ter dois caros né Tá bom Vai ter dois caros Enquanto os outros ali não põe Esse aí cabe aqui ó Tá bom E aí então depois os outros Vem põe lá Põe lá Opa Bom Bom O que que é Ô Vamos trabalhar Vamos trabalhar Vamos trabalhar por quê Vai fazer o quê Vai fazer o quê Fazer o vídeo É mesmo É Opa Tá bom Fazer vídeo gente Fazer vídeo Bom Se você gostou desse vídeo E quer vídeos mais como esse Curta e compartilha Deixa seu comentário também Dê sua observação O que que a gente tem que melhorar O que você acha que tá ruim Deixa seu comentário A gente A gente respeita muito aquela pessoa Que sabe ter um olhar De melhoria Não é um olhar crítico mesmo Pessoa que quer só diminuir a gente Mas é aquela pessoa que tem aquela sensibilidade De realmente falar pontos chaves Do que precisa ser melhorado Como assim a gente melhorou muitas coisas Através de vocês Por isso a gente agradece Todos vocês Beijo no coração Fique com Deus Tchau 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 Tchau